Olá, no Minha Saúde de hoje a gente vai falar sobre cirurgia bariátrica ou cirurgia de redução do estômago. Vamos conversar com o doutor Antônio Moreira, ele que é cirurgião do aparelho digestivo e médico cooperado da Unimed Terezinha. Doutor Antônio, em quais situações esse tipo de cirurgia é recomendado? O objetivo dela é realmente, especialmente, trazer uma boa condição de vida ao obeso. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica irreversível que, muitas vezes, está associada com uma série de complicações, chamadas morbidades, como hipertensão arterial, diabetes médio, problema na coluna, articulações. Então, temos que entender esse método como um método que tende a melhorar a qualidade de vida do paciente. A intenção aqui não é uma cirurgia plástica, não é que ninguém fique bonito. Isso até, realmente, acaba conseguindo. Você reduz o peso, lógico, você melhora a autoestima. Mas, realmente, a grande indicação é de dar uma melhor qualidade e uma vida mais longa para esses pacientes, porque estamos diante de uma condição extremamente grave. Doutor Antônio, toda pessoa que tem obesidade vai fazer a cirurgia? Essa pergunta é muito importante, porque as pessoas pensam que qualquer gordinho pode submeter ao procedimento. Na realidade, há indicações claras e específicas. A cirurgia é indicada sempre que você for um obeso mórbido ou, então, for um obeso intermediário, desde que você tenha doenças associadas. Aquelas que eu falei, né? A hipertensão arterial, o diabetes, o colesterol elevado, a pineia do sono, a artrose de coluna, gordura no fígado. Então, essas são as indicações. Doutor Antônio Moreira, muito obrigado pelas contribuições. O programa Minha Saúde fica por aqui, todas as quintas-feiras. Nos encontramos aqui nas redes sociais da Unimed Terezinha. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto